Neste cafezinho atrasado e mais curto, você vai ouvir. Ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio do Telegram no Brasil. Aplicativo é o mais usado por bolsonaristas para disseminação de notícias falsas. Morador de rua é espancado no descrito federal após ter feito sexo com a esposa de um personal trainer. Pernambuco e São Paulo anunciam novas flexibilizações em meio ao surgimento de novos casos de covid com a variante Delta Crohn no Brasil. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. Trazido a você pela Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Estamos no ar para todo mundo pelo Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, TuneIn, Resso e outras 12 plataformas de streaming de áudio, além do nosso canal oficial no YouTube. Desde já eu agradeço a você que me ouve pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Com tantas notícias bizarras que ocorreram essa semana, foi o jeito a atrasar em um dia a produção e transmissão deste episódio para tentar trazer alguma pauta séria e importante. Bom, com exceção do caso do mendigo de planaltina que falaremos daqui a pouco, o restante é coisa séria. Essa edição começa falando sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que pediu o bloqueio do aplicativo Telegram em todo o Brasil na última sexta-feira. Usuários do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil tiveram uma infeliz surpresa nesta sexta, quando o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio do aplicativo em todo o território brasileiro. A medida atende a um pedido da Polícia Federal, depois que o Telegram se recusou a cumprir algumas determinações judiciais que visavam fechar o cerco ao blogueiro Alando Santos, criador do antigo Terça Livre e conhecido apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Nessas determinações descumpridas, o Telegram tinha um prazo para encerrar três contas vinculadas ao blogueiro em sua plataforma, mas, segundo o ministro, o judiciário simplesmente foi desprezado e as decisões não foram cumpridas. Pesam contra o Telegram ainda acusações de omissão quanto a negociações de armas e drogas, prostituição infantil e disparo em massa de notícias falsas que são feitas pelos usuários do aplicativo. O Tribunal Superior Eleitoral havia tentado entrar em contato com o Telegram para que a empresa colaborasse em um programa de combate à desinformação, que já conta com o apoio de empresas como a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. O presidente da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações Wilson Diniz, foi intimado para tomar todas as providências necessárias para o bloqueio imediato do aplicativo. Provedoras de internet, operadoras de telefonia móvel e as empresas Google e Apple, donas das lojas de aplicativos para celular Google Play e Apple Store, também foram intimadas na decisão. As empresas intimadas que não cumprirem essa decisão podem pagar uma multa diária de R$ 500 mil, e as pessoas físicas que tentarem driblar os mecanismos de bloqueio e usar o Telegram em solo brasileiro, pagaram multa que pode chegar a R$ 100 mil por dia. Esse bloqueio só será suspenso quando o Telegram cumprir todas as determinações judiciais abertas no Brasil, bem como pagar todas as multas decorrentes dos descumprimentos dessas decisões. A Procuradoria-Geral da República, de praxe, também foi notificada da decisão do ministro Alexandre de Moraes. O bloqueio do Telegram no Brasil causou revolta nas redes sociais, principalmente por apoiadores ferrenhos de Bolsonaro, que alegaram que o ministro estava cometendo um ato de censura, proibido pela Constituição. Por meio de seus perfis oficiais, o fundador do Telegram, Pavel Durov, pediu desculpas ao STF pelo que chamou de falha de comunicação. Ele disse que sua empresa não conseguiu responder à corte, porque os pedidos haviam sido enviados pelo STF para um e-mail corporativo errado. Pavel também prometeu que sua empresa abrirá um escritório no Brasil, até para facilitar a comunicação com as autoridades brasileiras. Daqui a pouco, as novas flexibilizações em Pernambuco e São Paulo, e também o caso do mendigo de Planaltina que parou o Brasil. O podcast Cafezinho volta em instantes. Eu preciso ter informações sobre um projeto de lei. Eu quero saber o que o meu deputado está fazendo na LEP. Fica aqui, meu regime. Mais uma audiência pública. Essa é a matéria. Então, baixe agora mesmo o Siga LEP, um aplicativo para smartphone e tablet, feito para você se informar sobre projetos de lei, requerimentos e indicações dos deputados estaduais. E se você tem interesse em alguma matéria específica, também pode seguir a proposta passo a passo enquanto ela é analisada. O Siga LEP é o aplicativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, disponível gratuitamente para iOS e Android. Pode ficar tranquilo. A informação vai até você. Você aí que está me ouvindo, tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita para você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora anchor.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular e comece agora. O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica simples, segura e rápida é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. A Secretaria de Saúde de Pernambuco anunciou nesta terça-feira novas flexibilizações em seu plano de convivência com a Covid-19. Dentre as medidas anunciadas estão o aumento no limite máximo de público em eventos em geral, seja sociais, corporativos ou culturais, que passa a ser de até 10 mil pessoas ou 70% da capacidade do local, levando em conta sempre o que for menor. O comprovante de vacinação continua sendo uma exigência para entrar nesses locais. Menores de 18 anos precisam ter tomado pelo menos as duas doses da vacina e maiores de 18 precisam ter tomado também a dose de reforço. O Secretário Estadual de Saúde, André Longo, ressaltou em suas palavras que, abre aspas, Apesar de um cenário promissor, a pandemia ainda não acabou, tampouco virou uma endemia. As pessoas estão ansiosas pelo seu fim e com um desejo enorme de retirar as máscaras, mas isso só será possível se conseguirmos aumentar o número de pessoas efetivamente protegidas, porque nossa prioridade precisa continuar sendo com a saúde e com a vida dos pernambucanos. Fecha aspas. O público nos estádios de futebol é de no máximo 50% da capacidade do local. Serviços de alimentação, cinemas, museus, circos e teatros poderão funcionar com sua capacidade máxima, observando os critérios da exigência do comprovante de vacinação e do uso de máscara. As novas medidas já valem em todo o estado e ficarão em vigor até o dia 31 de março. Repetindo, o uso da máscara e o comprovante de vacinação continuarão obrigatórios em Pernambuco. Dados da própria Secretaria de Saúde apontam que pelo menos 80% do público-alvo acima de 18 anos no estado de Pernambuco tomaram as duas doses dos imunizantes disponíveis contra a Covid-19. E que somente 39% dos pernambucanos aptos foram tomar a dose de reforço ou terceira dose. Mais de 350 mil idosos no estado tomaram as duas doses mas ainda não foram receber a terceira. Enquanto isso, o estado de São Paulo deixou de exigir o uso de máscara em locais fechados. A medida foi tomada após os altos números de pessoas imunizadas com as duas doses no estado mas vem também num momento em que os casos de Covid-19 com a variante Delta-Cron junção da Delta e da Ômicron estão surgindo e crescendo no Brasil. em planaltina descrito federal um caso pra lá de bizarro ocorreu na noite do dia 10 desse mês mas que só ganhou repercussão nas redes sociais na última quarta. Um personal trainer flagrou sua esposa fazendo sexo dentro do carro com um morador de rua. Horas antes desse flagrante a mulher havia avisado a ele que ia sair pra ajudar pessoas em situação de rua. O mendigo foi espancado pois o personal acreditou que ele estava estuprando sua esposa e que ela teria tido um surto psicótico. Fato negado em depoimento pela própria mulher que disse o seguinte que primeiro foi ofendida pelo morador de rua na presença de sua sogra mas que depois ele a pediu um beijo. Ela se aproximou os dois conversaram por um tempo e depois marcaram um incômpio que culminou no ato sexual. A mulher também revelou que via o homem como seu esposo e às vezes como Deus. O marido estranhando a demora da esposa em voltar pra casa e por ela não atender suas mensagens no celular foi procurá-la quando viu a tal cena no carro. O morador de rua foi espancado e levado ao hospital. O personal alega a legítima defesa à polícia. O caso pra variar ganhou repercussão imediata e virou piada nas redes sociais. Eu admito que até eu fiz piada deste caso. A mulher envolvida no caso foi internada para tratar de problemas mentais e o marido vem recebendo ligações e mensagens do país inteiro onde é chamado de cor. Ainda assim em entrevista concedida ao jornalista Léo Dias do portal Metrópolis o personal diz que não pensa em terminar o seu casamento. E assim nós encerramos essa edição do podcast Cafézinho agradecendo a você que me ouviu pela audiência paciência carinho e confiança de sempre. Siga-nos em todas as nossas redes sociais basta pesquisar no Facebook e Instagram o podcast Cafézinho Oficial e agora também nosso perfil no Twitter o arroba podcafezinho WL Inscreva-se em nosso canal oficial no Youtube e ative o sininho das notificações assim você será avisado sempre que tiver uma reportagem ou episódio novo. Inclusive estamos fazendo uma cobertura especial da guerra entre Rússia e Ucrânia com vídeo novo todo dia no canal. Saiba das notícias do Brasil e do mundo bem como tenha acesso às nossas colunas de opinião no site podcastcafezinhooficial.blogspot.com Eu tô indo embora e a você que fica um excelente dia na medida do possível e até a nossa próxima edição.